Para muitos, o frio chegou de surpresa. Nossa, tá o frio e a minha garganta também. Não foi legal dessa vez. Não, não foi legal. Pegou de surpresa, mas eu gosto. É gostoso, melhor que aquele calor que tava. Para outros, nem tanto. A gente tá acostumado, já, o Berlândia é assim, tem dia que é sol, aí do nada tá chovendo. Teve gente mais atenta aí, com a bolsa cheia de blusas. Fato é que o frio chegou de vez e até o fim de junho, o Berlândia vai passar pela estação gelada de 2015. As condições de temperatura, principalmente essas temperaturas mais frias, elas se dão nessa interface do outono, passagem pro inverno. Então, geralmente, já é mais na segunda parte do mês de maio e pegando o início do mês de junho. No final de semana, tivemos temperaturas caindo para 15 graus Celsius, então é bom ir se preparando. Além das massas de ar frio que passam pela cidade, a menor concentração de incidência da luz solar nessa época do ano faz as temperaturas baixarem. De acordo com a média histórica do município, o frio bate na casa dos 10 graus. As máximas não passam de 28 graus. E tem mais uma coisa, a chuva que caiu no fim de semana, atipicamente, pode se estender até o fim de junho. Já é a segunda ou terceira chuva que nós tivemos esse mês, né? Já está, inclusive, já estamos acima, em algumas regiões aqui próximas, já está bem acima da média pro mês e é um pouco atípico para o mês de maio. Mas as previsões estendidas, a gente ainda vai ter algumas chuvas isoladas até no mês de junho. Então, vamos lá.